Muita gente fala do Espírito Santo, mas de uma forma superficial, é muito importante conhecermos o Espírito Santo em toda a sua interesa, de forma profunda, eu gostaria inclusive de fazer uma pergunta aqui, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas, levanta a mão, deixa eu ver você, pode deixar sem música mesmo, obrigado, pode abaixar a mão, quantos aqui ainda não falam em línguas, levanta as mãos, bem alto, deixa eu ver as duas mãos, bem alto, bem alto mesmo as duas mãos, meio a meio, mais ou menos meio a meio, existe uma questão sobre o Espírito Santo e eu quero ensinar você, eu necessito que você preste bastante atenção naquilo que será ensinado, eu vou usar muitos textos bíblicos, aqueles que forem bastante chave, não for só uma menção, eu peço para colocar na tela, mas eu necessito da sua atenção completamente, para você compreender o rumo que eu estarei tomando aqui nessa noite, a primeira coisa, Efésios capítulo 4 no versículo 6, Efésios 4 no versículo 6 começa assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos, vou citar uma outra versão, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. O apóstolo Paulo cheio de revelação bíblica, ele começa aqui nos ensinando sobre os ministérios de Deus, por que que eu uso o termo os ministérios de Deus? Porque Paulo vai nos ensinar aqui exatamente nesse texto, que o Espírito Santo tem o seu próprio ministério, o texto deixa claro aqui na sua interesa sobre um só Deus e Pai de todos, quantos? Quantos? Um só Deus e Pai de todos, esse um só Deus e Pai de todos, ele diz, esse Deus que é Pai de todos, ele é sobre todos, sobre todos, por todos, em todos, agora podemos fazer direitinho, um só Deus e Pai de todos, quantos? Então Deus é um único e verdadeiro Deus, esse é o coração da nossa fé, você não pode interpretar Deus olhando lá no céu, como se existisse lá no céu três tronos, não é triteísmo gente, triteísmo é diferente de trindade, triteísmo é a ideia de que quando você olhar, você verá três deuses, infelizmente boa parte de irmãos da nossa fé, eu já vi teatros de irmãos fazerem, teatros com três cadeiras, sendo que a Bíblia aponta para um só, trono, então veja, não é um triteísmo como a igreja católica acredita? O pai, o filho ali, o Espírito Santo, uma pombinha em cima do pai e do filho e Maria bem no meio, é assim ou não é? E em cima da cabeça de Maria há pombinha, essa informação aí é muito, muito vasta na ideia católica, isso é uma informação politeísta, politeísta de que? tem gente que imagina, quando ele vai orar, ele fala assim, eu oro para Deus, mas eu também oro para Jesus, mas também eu oro para o Espírito Santo, senão um fica com ciúme do outro tem gente que não pensa dessa forma, mas na realidade quando ele vai tentar aplicar e explicar ele imagina um triteísmo, uma espécie de tridivindade, Deus é três personalidades mas na essência é um só Deus, quantos? Um só Deus, então deixe-me te explicar isso para você entender, o apóstolo Paulo também explicou essa ideia de um só Deus e pai de todos, o qual é sobre ministério do pai, o qual é por ministério do filho, o qual é em todos? Ministério do Espírito Santo, ele coloca também um novo texto, em 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 14 ou 13, depende da versão bíblica, no versículo 13 ou 14, afirmo assim porque tem bíblia que é verso 13, tem bíblia que é verso 14, o que que muda? Tem bíblia que une dois versos em um, e aí diminui o verso, é só isso, mas no verso 13 ou 14, temos a famosa bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, ele diz assim ó, o amor de Deus, pai, a graça do Senhor Jesus, filho, e o que mais? A comunhão do Espírito Santo, Deus em todos, seja com vós. Veja bem, preste bem atenção nisso, quando você pega esse texto de 2 Coríntios 13, 13 ou 14, você começa a observar que na divindade, pai, filho e Espírito Santo, é assim que se nomeia pai, filho e Espírito Santo, só um tem a responsabilidade de comunicação pública. Como que Deus fala com a sua igreja? Olha que interessante, a maneira de Deus falar com a igreja é diferente de como ele fala com o mundo. Deus fala com o mundo através de seu filho, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, no passado Deus falava de várias maneiras através de seus profetas, hoje fala através do filho. Isso significa que o que revela Deus para o mundo é diferente do que revela Deus para a igreja. Veja, Deus é revelado ao mundo através de seu filho. Jesus é a imagem de Deus para o mundo. O mundo só vai conhecer o pai através do filho. Primeira de João 2, 23 diz, quem confessa o filho, de igual modo tem o pai, quem nega o filho, também não tem o pai. O segredo está em quem? No filho. Por quê? Porque de acordo com Colossenses 1 e 15, Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Colossenses 2 e 9 diz que em Jesus habita corporalmente toda a totalidade do pai. Sabe o que esse texto quer dizer? Não está querendo dizer que o pai não existe, está querendo dizer que o pai, que é espírito invisível e imortal, decidiu se apresentar para o mundo através do seu filho. Porque Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra, embaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do pai. Então a partir do momento que Deus definiu que o filho seria glorificado, isso é para a glória do pai. João capítulo 1, versículo 18 diz, presta atenção, Deus jamais foi visto por alguém. Uma outra versão, ninguém jamais viu a Deus. Tem uma versão que diz que Deus jamais foi visto por alguém, Ferreira de Almeida atualizada. Que em James e Nova Versão Internacional, ninguém jamais viu a Deus. João 1 e 18. Eu li esse texto algumas milhares de vezes. E no início, quando eu li esse texto, eu pensava, não faz sentido. Porque o texto diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono e a orla do seu manto enchi o templo. Isaías disse que viu Deus. João, diz que viu, caiu feito morto. Daniel o chamou de ancião de dias. Seus olhos como chamas de fogo, cabelo branco como a neve. Daniel tem a mesma visão de João. Isaías diz que viu. Moisés diz que viu. Adão andava com ele na varação do dia. Enoque andou com ele e foi tomado para si. Como é que você explica a ideia de que ninguém jamais viu a Deus? O mesmo texto explica, ninguém jamais viu a Deus. O filho unigênito que está no seio do pai, esse o mostrou. O texto está dizendo que ninguém pode ver a Deus sem olhar para o filho antes. Não, você não entendeu. Ninguém conhecerá a Deus sem antes olhar para o seu filho Jesus. Deus é visto das lentes de seu filho. Efésios 1, versículo 10. Por que que isso acontece? Porque ele, Jesus, para que ele tenha toda a premazia, para que todas as coisas, cerceio, cercam-no. Para convergência, planetas, tudo está convergindo em Jesus. O mundo foi feito dele, por ele e para ele. Deus premiou o seu filho com a glória eterna. Eu vou dizer de novo. Deus premiou Jesus com a glória eterna. Então vamos colocar cada coisa em seu lugar aqui. É muito fácil sabermos que o ministério do pai, Deus sobre todos, Passa, quando o verbo se faz carne. E agora é Deus por todos. Percebe? Jesus deixa tão claro como é a divisão dessa dispensação. Em João, capítulo 14, no versículo 16, Ele diz, é para o bem de vocês que eu vá. Se eu for, eu enviarei outro consolador. E ele deixa claro, se eu não for, ele não vem. Olha que interessante. Para o Espírito Santo descer, Jesus teve que subir. Agora, para o Jesus voltar, tem que mudar a dispensação de novo. O Espírito Santo tem que subir. O tempo de atividade de Cristo, do Jesus encarnado, Passa no exato momento que o Espírito Santo desce. Ali nasce a igreja. O Espírito Santo, gente, é tão importante, mas tão importante, Que Deus decidiu inaugurar a igreja quando Ele desceu. Deus não traria a igreja ao mundo se o Espírito Santo não estivesse na terra. Você precisa compreender, o ministério do Espírito, É completamente condicionado ao ministério da igreja na terra. Eu vou te dar um texto, 2ª de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6. Vamos falar sobre esse ministério do Espírito Santo. Coloca na tela, 2ª de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, nós vamos, verso 6, 7 e 8. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, escuta. Deus não vai abençoar quem não é ministro da nova aliança. Só há bênção de Deus para ministros da nova aliança. Jesus é o legislador da nova aliança. E o Espírito Santo, o capacidador dela. Quer ver? Olha isso. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Quando diz aqui letra, está fazendo menção à lei de Moisés. Então, não pense você que a letra ali é Bíblia, é teologia, não é nada disso. Quer ver? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do? Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Presta atenção. Toda vez que você lê esse texto aqui, a letra mata. Você vai lembrar da lei dos 10 mandamentos. E quando você lê o texto aqui, o Espírito vivifica. Você vai lembrar, põe na sua cabeça agora, sobre o derramar do Espírito Santo. Temos dois montes nisso. Lá no monte Oreb, a lei desceu. No Sinai e no Oreb. Até a descida da lei de Moisés, o povo tinha caminhado por três meses no deserto de Setim. Ninguém morreu. E não é porque eles não tinham desobedecido. Diante do mar, eles quiseram matar Moisés. Disseram, não teria sepultura no Egito para morrermos? Eles murmuraram. Lembra que murmuração é um pecado grave. Ninguém morreu antes da lei. E não é porque eles não tinham cometido pecado. Depois que a lei desceu, eles murmuraram e morreram. Mas antes não. Presta atenção. No dia que a lei desceu, no mesmo dia que a lei desceu, 3 mil pessoas morreram. No dia que o Espírito Santo desceu, 3 mil pessoas se converteram. A letra mata. A letra mata. Começa a entender. O cajado de Moisés, o cajado de Moisés transformou em cobra. O cajado de Moisés transformou a água em sangue. O cajado de Moisés trouxe pragas. Mas o cajado do Espírito, não. A letra mata e o Espírito vivifica. O cordeiro de Moisés trouxe morte. O cordeiro de Deus trouxe vida. Por quê? Porque o ministério da letra, da lei, é diferente do ministério do Espírito. E é isso que eu quero te explicar aqui. Continua o texto. Presta atenção nisso. E se o ministério da morte... Então qual a letra que mata ali? A da lei? Olha, está escrito. Gravado com letras em pedra. Está dizendo o seguinte. Por que que a lei, vinda em pedras, é chamada de ministério da morte? Não é porque foi o diabo que trouxe. É porque a missão da lei mosaica aqui é realmente essa. Matar. Matar quem não cumpre a lei. Lei é assim, gente. A lei, ela não é flexível. A lei, ela não é preto no branco. E por que é chamada de ministério da morte? Porque a lei veio para governar homens espiritualmente mortos. A lei veio antes de Cristo para governar aqueles que estavam debaixo da lei, mortos em seus pecados e delitos. A lei, gravada em pedras, é o ministério da morte. O apóstolo Paulo fala dela em Romanos 7. Ele diz, antes de conhecer a lei, eu podia fazer qualquer coisa, mas quando veio a lei, eu percebi que eu estava miserável. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você vai perceber que o Espírito Santo era dado no Velho Testamento aos profetas e a poucos reis. Mas existe um ministério mais glorioso do que o ministério do Velho Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que todas as coisas lá na lei são apenas sombras da realidade futura. O maior ministério do Espírito, desculpa, o maior ministério da Bíblia não era o ministério mosaico, não era o ministério de Moisés, não era o ministério de Elias, não era o ministério dos profetas. O maior ministério da Bíblia, eu vou te mostrar agora nesse texto. Quem está comigo aí, diga amém. Então vamos lá. E se, volta, volta, volta. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se vestiu de glória, quando a lei veio, quando o ministério de Moisés veio, foi glorioso, foi sobrenatural. Você assiste essas novelas da Record, você fala, uau. Olha que tremendo, Deus falando através do fogo, e a sarfa não se consumia, e que coisa gloriosa. E ali tem um profeta, e ali Elias é profeta, Eliseu é profeta, Moisés é profeta, Samuel é profeta, uau. E você quase que estende um tapete para pedir autógrafo para os profetas. Faz uma selfie aqui, Moisés. Se você topasse com Moisés aqui agora, o que você faria? Meu Deus, é Moisés. Mas olha o que diz o texto. A ponto de os filhos de Israel, não conseguirem olhar a face de Moisés. É Moisés, gente. Por causa da glória do seu rosto, ainda que estava diminuindo. Lá no final da vida de Moisés, ele colocava o véu, e as pessoas diziam, tira o véu, Moisés, está brilhando mais não. A glória do homem passa. Mas eu quero te mostrar o maior ministério da Bíblia. Não há na Bíblia, um ministério tão grande, tão sobrenatural, quanto esse que eu vou te mostrar. Maior que o de Moisés e os dez mandamentos juntos. Maior que a vinda da lei. Deus mesmo escreveu com seu dedo a lei. Vem glória. Moisés teve que tapar o rosto, que ninguém conseguia olhar para o rosto dele. Estão prontos para ler o próximo texto? Está dizendo o seguinte. Se o ministério da lei, gravado com letras, foi glorioso. A ponto das pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Agora, eu dou pausa, respiro e jogo para o próximo verso. Verso 8. Vai lá. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Todos os ministérios são gloriosos. Quem nunca leu de Samuel, cheio do Espírito Santo, sobre Moisés, cheio do Espírito Santo. Todos os ministérios são tremendos e lemos e glorificamos a Deus. Mas o maior ministério da Bíblia é a descida do Espírito Santo. É como Ele revestiu os crentes. É como Ele batiza os crentes. Nada é tão glorioso quanto o Espírito profético do Espírito Santo. Aleluia. Dê ao Espírito Santo um brado aí. Uou. Por isso que no Novo Testamento, você não ouve muita palavra profeta. E sim, profetas. Aquele profeta do Velho Testamento, o oráculo, ele não existe mais no Novo. Do cara que pega um cajado e chega aqui. Oh, eu sou o profeta, estou aqui. O profeta hoje é a igreja. Ela detém o Espírito profético. Operado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a engrenagem da igreja. A igreja é o relógio bonito. O Espírito Santo é o que opera dentro desse relógio. Deixa eu te falar algumas coisas sobre o Espírito Santo. Preste bastante atenção. Você sabe quem foi o primeiro a ouvir uma mensagem sobre o Espírito Santo na Bíblia? Pensa. Em um minuto eu quero a resposta. Você sabe quem foi o primeiro a ouvir uma pregação sobre o Espírito Santo na Bíblia? Acabamos de ver um texto que é muito categórico pelo apóstolo Paulo. Ele dizia assim ó, grandioso foi o ministério de Moisés. Grandioso foi o ministério dos irmãos profetas que operaram fazendo a lei cumprir. Se tudo isso foi grandioso, condiciona grandioso mesmo, abrir mar, trazer praga. Mas veja, o ministério de Moisés era grandioso e trazia morte. A letra mata. Mas o ministério do Espírito é grandioso e traz, o Espírito vivifica. Tudo isso grandioso. Agora quando eu fui analisar a Bíblia Sagrada. E eu percebi. Quem foi o primeiro a ouvir uma mensagem sobre o Espírito Santo? E recebeu o Espírito Santo com promessa a seus descendentes. E essa promessa dada a esse irmão. O primeiro da Bíblia. Se cumpre no Pentecoste. Foi prometida, ele recebe, ele ouve a mensagem, recebe, recebe a promessa que se cumpre no Pentecoste. Gálatas capítulo 3. Vamos começar pelo verso 8. E depois o verso 14. Gálatas 3 verso 8. Vamos pegar um pouco desse capítulo. Gálatas 3 e 8. Presta atenção. Ora, tendo a escritura previsto, prevendo, que Deus justificaria pela fé aos gentios. Pregou o Evangelho a Abraão. Você lembra? Que Abraão sentou com Deus. E ouviu o Evangelho. Olha o que o texto diz. Tendo Deus previsto. Que os gentios seriam salvos pela fé. Se assentou com Abraão. E pregou o Evangelho para Abraão. Gente, isso é muito poderoso. Está dizendo que o próprio Deus pregou para Abraão. Você sabe. Não foi um anjo. Foi o próprio Deus. Pregou para Abraão. Aí a pergunta que você tem que fazer é. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Aí você fala assim. Qual é a bênção que os povos recebem por serem descendentes de Abraão? Quem são os descendentes de Abraão? Responda. Responda. Você vai ler isso também em Gálatas. Que os descendentes de Abraão são os que são da fé. Os que creem em Jesus. Os outros não são. São descendentes de Abraão. Você já leu? Descendente de Abraão tem que crer em Jesus. Jesus olhou para os fariseus. Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão. Crer em mim. Então os descendentes de Abraão na carne. São os judeus. No espírito nasce a igreja. Você quer ver? Vamos lá ver isso aqui. Coloca mais o texto aí. Continua. De modo que os que são. São abençoados com Abraão. Abraão não sou eu que estou falando besteira não. Eu estou dizendo aqui para você o seguinte. Para receber a bênção de Abraão. Tem que crer em Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí olha o contexto do texto. A ideia é o seguinte. Deus prega o evangelho para Abraão. Que evangelho foi esse? O que foi pregado para Abraão? Abraão. Eu vou abençoar os que são da fé através da sua vida. Eu vou derramar sobre eles a sua bênção Abraão. Através de você. Eu vou liberar sobre eles a sua bênção. Qual é a bênção que os que são da fé recebem? Põe o verso 14 por favor. Adiantando. Vai lá. Leia em voz alta. Vai lá. Em Cristo Jesus. Afim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Eu amo isso. Aleluia. Está dizendo o seguinte. Abraão foi o homem cheio do Espírito Santo. Esse é o registro do primeiro patriarca recebendo o Espírito Santo. Dizendo. Todos os gentios estarão selados através de você Abraão. Quando se crê em Jesus. Eles também recebem o Espírito prometido. Então aí vem a pergunta. Qual foi a mensagem que Abraão recebeu lá no deserto? Do ex? Do ex? Espírito Santo. Pega o texto. Para que eles também recebam o Espírito prometido. A promessa foi feita em quem? A vida toda nós ouvimos falando de promessa a Abraão. Promessa. Para que recebessemos a promessa feita a Abraão. Está ali a promessa. Recebam o Espírito prometido a Abraão. Deus prometeu para Abraão o Espírito Santo. E disse. Eu vou dar aos gentios o Espírito Santo que você recebeu Abraão. Vamos pegar de novo. Para ficar bem fresquinho. Verso 8 de novo. E agora eu quero que você leia em voz alta. Em vibração. Vai lá. Verso 8. Qual é a bênção? Já te dou. Verso 9. Você precisa entender. A promessa feita em Abraão. Deixa eu te falar uma coisa. Não é pecado. Você crer. Que você é abençoado em Abraão. Financeiramente falando. É também. Mas a promessa. Dada aos gentios. Essa sempre foi. Desde o Velho Testamento. A grande promessa. Atos 1. Versículo 8. Contudo. Recebereis. Poder. Ao descer sobre vós. Vamos colocar o texto. O Espírito Santo prometido a Abraão. Joel 2. E 28. A Bíblia. O Velho Testamento inteiro. Gente. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mensagem. Conhecendo profundamente o Espírito Santo. Eu passei. Anos estudando. Sobre o Espírito Santo. No Velho Testamento. E no Novo Testamento. E quando eu. Acho. Que eu entendi. Alguma poção. Porque ninguém tem toda a verdade. Sabe. Quando eu entro para o meu quarto. Para orar. Eu passei a ver o Espírito Santo. De outra maneira. O Espírito Santo. É o autor. Das escrituras. O Espírito Santo. É o que gerou o mundo. Sobre a terra. Ele é a primeira pessoa. A aparecer na Bíblia. Gênesis 1. Verso 1. No princípio. Criou Deus. Os céus e a terra. Alguém diz. Está aí. Ó. Deus apareceu. O termo Deus. Ele é Elohim. É Pai. Filho. Espírito Santo. Mas artigo definido. Pronome pessoal. Masculino. É o verso 2. Havia trevas sobre a face. Do abismo. E o Espírito de Deus. Pairava sobre as atos. Ali está o Espírito Santo. Ou seja. A palavra Pairar. É chocar. A ideia é. Uma galinha. Sentar. No ovo. E não sair até que ele tenha vida. Aquela galinha dá calor. E vida para o ovo. E é o calor da mãe. Que faz o ovo ter vida. Quando a Bíblia diz. Que o Espírito Santo chocou o mundo. Ele Pairou. Vamos lembrar. De Jesus. Do Espírito Santo. Vida Maria. Descerá sobre ti. O Espírito Santo. A palavra é. E o poder do altismo. Te envolverá. O Espírito Santo. Pairou sobre Maria. E gerou Jesus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pairou sobre o mundo. E gerou o mundo. Quem gera Jesus no crente. Romanos 8. Versículo 29. Ao que antecipadamente conheceu. Também os predestinou. Para se tornarem. A imagem e a semelhança de Jesus. Então preste atenção. Gente. Qual Bíblia você leu. Que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Você já viu rua com o nome de vice. Com o nome de terceiro. Quem te disse. Que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Quem te disse. Que existe primeira, segunda e terceira. Põe na sua cabeça uma coisa. Que isso vai mudar. Seu relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Deus é Deus. O Pai é Deus. O Espírito Santo não é inferior. Ao filho. Que não é inferior ao Pai. O Espírito Santo é Deus. Existente de si mesmo. Jesus é Deus. Existente de si mesmo. Você fala. Não. Mas Jesus teve um corpo. Não. O corpo foi de Jesus. O Cristo nunca teve corpo. Jesus é a palavra que se fez carne. O Cristo é o Deus eterno. O Cristo sempre foi eterno. O Jesus que recebeu forma corpórea. Aquele. Se Jesus está falando com um padre. Falou assim. Jesus. Presta atenção. Maria é mãe de Deus. Por que? Dizia o padre para mim. Jesus quando ressuscitou foi para o céu e virou Deus completamente. Não. Presta atenção. O filho de Maria morreu. O que ressuscitou é o filho de Deus. Ele foi para o céu como filho de Deus. E deu louco para a mulher e falou. Aí estão seus filhos mulher. Acabou aqui. Maria não é ainda mãe de Jesus. Ela foi. O ministério da encarnação passou. E o de Maria mãe de Jesus também. O que nós temos agora é o verbo encarnado. O filho do Deus vivo. Que está sentado no trono de glória. E de acordo com o Efésios 1 e 10. Para fazer convergir nele todas as coisas no céu. Na terra. Para que ele tenha proeminência em tudo. O que nós temos. Lá no céu agora. É Deus. 100% Deus. E 100% homem. Na glória. Grandiosa. De governo. Para governar o universo. E a igreja. Então pensa. Pensa aqui. Você vai entender o tamanho do Espírito Santo agora. Ah pastor meu. Eu li na Bíblia. Que o Espírito Santo é um penhor. Penhor é uma joia pequena. É precious. Eu escrevi na capa do livro. Precioso Espírito Santo. A palavra é precious. Precious. É diferente de amazing. Amazing. É uma coisa grandiosa. Maravilhosa. É Jesus. Maravilhoso. Amazing. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Mas o Espírito Santo é chamado de penhor. Não é porque ele é pequeno. É porque ele é sensível. É um diamante mais caro do mundo. E não é porque é pequeno que não tem valor. É porque é sensível. Interprete-se o Espírito Santo assim. Presta atenção. Jesus é o ser mais importante do universo. Diga amém. Amém. A Bíblia diz isso. Diz isso. Jesus recebeu o nome acima de todo nome. Agora imagina o tamanho do Espírito Santo. Diz o texto. Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo. Por isso ele pôde realizar milagres. Presta atenção. O Jesus tão lindo, tão amado, tão maravilhoso. É grandioso. Ele é ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era o Espírito dos profetas. O Espírito da profecia. O Espírito da escritura. Eu costumo dizer que a Bíblia é o Espírito Santo em letra. O Espírito Santo é o criador. O poder dele é o poder agenciador da criação. Quando Deus falava, aquela palavra que saia da boca de Deus, foi essa palavra, de acordo com João 1 e 1, que tomou forma corpórea. No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo se fez carne. Essa palavra se tomou forma corpórea. Quando Deus soprou nas narinas, aquele sopro sobrenatural de criação é o Espírito Santo. Deus não faz coisa alguma na igreja sem o Espírito Santo. Ele diz, é pelo meu Espírito. Deus decidiu que não operaria com a igreja sem o seu Espírito. Todo feito, toda obra, todo exercício, toda extensão, é uma extensão espiritual. Feita pelo Espírito Santo. Então preste muita atenção. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Deus se revela ao crente no Espírito. João disse, no dia do Senhor, eu fui arrebatado no Espírito. Segundo a Coríntios 12, Paulo foi arrebatado no Espírito, ao terceiro céu. E lá ele viu coisas que não é lícito, não conseguia comentar. Paulo está dizendo, não sei se eu estava acordado ou dormindo, de fato que foi o Espírito Santo. Quando você dorme e tem algum sonho profético, é o Espírito Santo construindo e fazendo isso. Então normalmente, existem coisas simples que fazem você entender um pouco mais o Espírito Santo. Por exemplo, bom dia Espírito Santo. Uma coisa muito importante é, trata o Espírito Santo como uma pessoa. Esses dias eu disse, trate o Espírito Santo como uma pessoa. O irmão falou, como é que eu vou tratar ele como uma pessoa se ele é Espírito? Eu falei, Jesus é Espírito agora também. Quando a Bíblia manda você tratar, a Bíblia não diz, trata o Espírito Santo como uma pessoa. Mas ela trata o Espírito Santo de forma pessoal. E eu estou querendo dizer, a ideia é tratar o Espírito Santo de forma pessoal. Então eu acordo, antes de subir para pregar, eu falo, vamos lá meu amigo. Eu saio no carro e falo, com você Espírito Santo. Quando eu dobro o joelho. Gente, vou te contar uma história. O Espírito Santo gosta que você fale dele. O Espírito Santo veio para revelar Jesus. A igreja veio para encher o povo do Espírito Santo. E eu te mostro esses dois ministérios. Filipe estava em Samaria. Atos capítulo 8, verso 1 em diante. Lá em Samaria ele ganhou todos. Batizou todos. Curou todos. E os demônios saiam aos gritos. Mas ele não ministrou o Espírito Santo. Vem depois Pedro, Tiago e João. E pergunta para toda a cidade. Vocês têm o Espírito Santo? Eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Então diz a Bíblia que eles impuseram as mãos. E disseram, recebam o Espírito Santo. Existe um comando que a igreja dá. Sobre o Espírito Santo. A pessoa chega aqui. Conhecendo Jesus ou passa a conhecer. Agora cabe a igreja do Senhor. Liberar o Espírito Santo sobre elas. Eu sou de uma época que as pessoas. Iam se batizar. E saiam das águas. Orando em línguas. Eu vi isso demais. Elas saiam das águas. Já batizadas com o Espírito Santo. Nós dessa geração. Em alguns lugares. Talvez erramos. Não dando a ênfase necessária. Sobre a pessoa. Do Espírito Santo. Perguntaram para mim. Pastor. Qual é o segredo do seu ministério? O segredo. Que eu não acho que é segredo. Não acho que não é grande coisa. Primeiro. Ler Bíblia. Toda vez que eu vou ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Orando em línguas. A partir do momento que eu passei. Ler a Bíblia. Orando em línguas. Parece que a oração em línguas. É um velcro. Que cola o entendimento. Com a revelação. Os avivalistas. Nunca liam a Bíblia. Sem antes orar. Sabia disso? Eles primeiro oravam. Depois liam a Bíblia. Por exemplo. Robert McShane. A Bíblia que está ali. Que se chama Bíblia da revelação. Ela é responsável por três grandes avivamentos. Se você quiser. Acho que tem só vinte lá. Ele orava. E ele fala inclusive no início ali. É o seguinte. Ele orava. E ensinou a todos os outros avivalistas. A orar e depois ler a Bíblia. A ideia é que Bíblia é entendida por revelação. Você vê letra. Você vê conexão. Mas por exemplo. Textos como esse. Isso não encontra dentro da teologia. Você está orando. E de repente começa a vir um monte de textos que autoconvergem. Isso se chama de conferência espiritual. E aí você fala. Uau. Isso quer dizer isso. Isso. Uau. E você começa a construir isso. Dentro da sua mente. E diz a Bíblia. Que quando você tem a revelação. Ele vos fará lembrar todas as coisas. Quem faz você lembrar? Quem faz você lembrar? Gente. A Bíblia é do Espírito Santo. Então quando você está cheio do Espírito Santo. E você põe os olhos na Bíblia. A letra fica gigante. E bate na testa. Significa que tudo que você lê. Foi isso que a Bíblia prometeu. O Espírito Santo nos faz. Lembrar. Veja. Eu não subo aqui. Dizendo. Vou ler isso. Vou ler aquilo outro. Vou ler aquilo outro. Não. Eu começo a pregar. E de repente o Espírito Santo vai jogando assim. No zap. No zap aqui. Celestial. Agora lê isso. Agora lê aquilo outro. Ele vai dando a revelação. Estava falando do pastor Jorge. Há poucas horas atrás. Foi interessante. Aquilo que eu demoro uma hora para dizer. Pastor Jorge fala em 15 minutos. Sabe qual é o nome disso? Sabedoria. Ele tem as palavras. Já na boca. Já há muitos anos que eu noto isso no pastor Jorge. A maneira como ele destila a verdade dele com muita sabedoria. Isso não vem de homem. Quando você começa a entender o Espírito profético. Que é o Espírito Santo. Você passa a ter revelação. Não só conhecimento de causos e causos bíblicos. De histórias bíblicas. Essa é a diferença daqueles que são cheios do Espírito. Daqueles que são cheios da teologia só. A revelação. Ela lembra você. Tudo o que você leu. Você precisa. Querer o meu amigo. Mas você precisa desejá-lo. Muito. Um dos problemas. Porque muita gente não é batizada com o Espírito Santo. É que é bom. Ele é bom. Mas ele não pode ser só bom. Deixa eu te contar um testemunho. Estava meu filho. E vários filhos de pastores. Nós temos uma escola de profetas. Que vão milhares de pessoas uma vez por ano lá. E aí eles estavam lá com os filhos de pastores. Conversando. E falando sobre o Espírito Santo. E saber. O que você sente agora? Nunca será por força. Nunca. E perguntaram. O que você faz para as crianças? Nada. Eu não prego só para elas. Não prego uma linguagem para elas. O Espírito Santo traduz tudo o que eu estou pregando para elas. Do jeito que elas entendem. O nome disso. É unção. E não dá para controlar. Não dá. Você ouve. Você vê. E queima o coração. Pela presença do Espírito Santo. E é uma dor gostosa. E ele começa a corroer e queimar tudo o que é madeira, fena e palha dentro de nós nesse momento. Quando você chora na presença do Espírito. A primeira coisa. Ele traz convicção de pecado. E na hora que ele está trazendo convicção de pecado. Não é para te acusar. É porque ele está queimando madeira, fena e palha. Tudo o que não é dele. Ele começa a queimar. Ele também está queimando aqui agora toda a amargura. Sabe, tem gente aqui que foi perseguida. E agora o Espírito Santo está queimando o rancor. Tem gente aqui que estava ferido com a mãe. Ele está queimando agora o rancor. Ah, como o Espírito Santo é maravilhoso. Você tem que tratar ele como Deus. O Espírito Santo é Deus. Não tem rixazinha ou ciúmezinho. Hierarquia entre pai, filho e Espírito Santo. Não existe. É Deus. Espírito Santo é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Ele é uma pessoa maravilhosa. Vem. Pode dar lugar para ele. Eu não sou nada. Dê o lugar a ele. Ele não pode ter ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes do filme que você assiste. O Espírito Santo tem ciúmes do tempo que você fica no celular. Gente, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes das séries. Porque é tudo que te toma tempo de comunhão com ele. Porque veja. O Espírito Santo, você pode falar com ele de manhã, de tarde, de noite, lavando louça. Você pode estar com ele, meu amigo, precioso. Começa a fazer coisas simples com Espíritos. Você vai ver que vai mudar tudo. Tem gente aqui agora. Eu estou vendo aqui línguas de fogo pousando sobre alguns e começando recebendo o dono de línguas. A partir do momento que vem sobre a sua cabeça, pode falar. Não segura não. Não dá para tentar segurar a unção. Não façam a loucura dessa. Põe para fora agora. Veja. Essa menina tem 13 anos de idade. Ela é uma das pessoas que o fogo de Deus veio sobre a cabeça dela. Olhe bem para você entender o que é unção. Eu não orei por ela. Não coloquei as minhas mãos na cabeça dela. O fogo de Deus veio sobre ela. E está sobre ela. Ela está tendo uma noção do amor do Espírito Santo. Você precisa chamar Espírito Santo. Você precisa falar Espírito Santo. Você precisa buscar Espírito Santo. Você precisa ter tempo diário com o Espírito Santo. Você precisa falar dEle de manhã, de tarde, de noite. Você precisa falar Espírito Santo. E sabe? Uma das coisas é que Ele põe um amor em você por Jesus. De uma forma sobrenatural. Então comece falando na sua boca. Pondo agora da boca para fora. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Esse lugar está tomado de uma áurea de glória. A fumaça de glória aqui. Como estava na Bíblia. Eu estou vendo meu amigo caminhando por entre nós. Oh Espírito Santo. Começa a batizar teu povo. Começa a batizar tua igreja. Isso. Fale línguas. Seja batizado e fale línguas. Espírito Santo. Espírito Santo. Batiza a igreja. Batiza o povo. Batiza as crianças. Batiza essa casa. Oh racantalabaxeracalabalabalabalabalabas. Vai mais fundo. 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 E os que são batizados serão renovados com o Espírito Santo. Ele está renovando o seu amor. Renovando sua fé. Ele também está curando pessoas aqui agora. Em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo agora. 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 Sejam cheios. Seja renovado. Ore línguas. Ore alto. Não fique assentado. Dê a Ele todo louvor e honra. Amém. Sejam batizados agora. O Espírito Santo está atirando agora. Tem gente aqui que tentou suicídio. Tem gente aqui que pensou em se matar. O Espírito Santo está atirando isso agora. Porque quando Ele entra, Ele queima madeira, fena e palha. Quando o Espírito Santo entra, Ele queima tudo aquilo que não é dEle. Ele está atirando a depressão agora. Ele está atirando a ansiedade agora. Amém. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Batiza. Batiza os jovens. Batiza as crianças. Batiza as famílias agora. Batiza. Batiza Espírito Santo. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Seja batizado agora. Ó meu amor. Quantos anos você tem? Dez anos. Está aqui agora recebendo o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. Sabe? Está vindo uma dor boa agora dentro de nós. Uma dor de amor pelo Espírito Santo. Tudo na sua vida será mudado. Porque você vai mudar agora seu relacionamento com o Espírito Santo. Você vai mudar seu relacionamento com o Espírito Santo. Tudo vai mudar. Continue. Dê a Ele lugar. Esquece de mim. Eu vou parar de falar. E você vai dar a Ele agora todo lugar devido. Não fique sentado. Fique em pé e dê a Ele toda a glória. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Levanta as mãos. Te amamos. Te amamos Espírito Santo. Levanta as mãos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Chora lá baixo. Chora lá baixo. Santo. Santo. É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Levanta as mãos Tu és santo Santo O Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Levanta as mãos Cante o mais alto Ele habita em meio aos louvor Aleluia O mais alto que você já cantou Aleluia Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Vamos lá Aleluia 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Levanta as mãos Aleluia 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 Santo É o Senhor Deus poderoso O Espírito Santo está aqui nesse lugar O Espírito Santo está aqui O Espírito Santo está aqui nesse lugar O Espírito Santo está nesse lugar Você consegue senti-lo Ele tem cheiro também Um cheiro diferente vem Ele é o cheiro das rosas Ele é o poder das letras Ele é o poder da revelação Ele que faz você amar profundamente Jesus Ele que te ensina e coloca em você amor por Cristo E o nome disso é despertamento espiritual Te amamos Espírito Santo Repita isso Repita isso Essa é uma doce dor Esse é o gemido do Espírito Diga Te amamos Espírito Santo Levante a mão Eu tenho fogo Eu tenho fogo Será de meu pé Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo Eu tenho fogo Será de meu pé Que não me dá descanso Eu tenho fogo Eu tenho fogo Eu tenho fogo Então deixa queimar 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 Agora levanta as mãos e vem alto Eu tenho um fogo Eu tenho um fogo cerrado em meu pé O que? Esse é o fogo do Espírito Santo Eu tenho um fogo Eu tenho um fogo cerrado em meu pé 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 Grite o mais alto que você puder, eu tenho um fogo Eu tenho um fogo cerrado em meu pé Eu tenho um fogo cerrado em meu pé Eu tenho um fogo cerrado em meu pé Esse é o fogo cerrado em meu pé Eu tenho um fogo cerrado em meu pé E assim o nosso sustento Vem, se nós pedimos, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Diga! Diga! Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu sinto uma atmosfera que é criada pelo Espírito Santo Ele faz o ambiente Ele faz o ambiente Olá gente querida, que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural Já tem algum tempo que nós estamos realizando a escola integral de profetas Muitas pessoas têm saído dessa escola integral de profetas capacitados Muitos têm descoberto seus dons, muitos têm saído renovados Muitos têm saído cheios de uma certeza que o Espírito Santo irá usá-los E agora nos dias 12 a 15 de novembro estaremos em Sumaré Na Estância Árvore da Vida promovendo a escola integral de profetas O que nós teremos ali? Teremos uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo Preparando e capacitando você para o ministério Não só líderes, todos que quiserem participar da escola integral de profetas podem participar Serão quatro dias muito intensos, cheios do poder do Espírito Santo Toda essa escola é preparada para você Eu estarei ali ministrando, teremos outros ministrantes, também professores Teremos vários ensinos, várias matérias que preparam você para o ministério A inscrição é pelo meu site, hernanesantos.org E ali você vai fazer a sua inscrição, tem vários tipos de inscrição Desde o alojamento a um apartamento Olha, eu não quero ficar em alojamento, eu quero ficar sozinho dentro de um apartamento Você tem essa modalidade também Foque no que Deus vai lhe dar No que Deus vai dar a você, na capacitação Naquilo que você vai aprender, naquilo que você vai ouvir Serão dias sobrenaturais do poder de Deus Você é o meu convidado, te aguardo lá Você é o meu convidado, te aguardo lá